Rolamentos são componentes fundamentais em qualquer máquina rotativa, porém 90% deles falham prematuramente. Assim, a manutenção preditiva é a melhor forma de lidar com isso. Eu sou Eric Cordeiro, engenheiro de soluções aqui da Traction, e nesse vídeo vamos falar sobre análise de vibração de rolamentos. O rolamento, quando apresenta um defeito grave, pode paralisar uma máquina crítica, levando a prejuízos que podem chegar na casa de milhões de reais. Assim, a manutenção preditiva apresenta resultados extremamente atrativos, pois conseguem predizer com antecedência quando o componente começará a apresentar defeito, e assim é possível atuar previamente e evitar a quebra. É interessante que os defeitos em rolamentos evoluem com uma certa lentidão e emitem sinais com bastante antecedência antes da falha funcional. Os defeitos típicos que evoluem dessa forma são riscos nas pistas, nos roletes ou esferas, lascamentos, trincas, corrosão, erosão e contaminação. Mas isso nós já abordamos em outro vídeo, que fizemos um guia completo sobre os rolamentos. Então caso você queira conhecer mais sobre as condições inadequadas de operação desse componente, eu te recomendo aí ver esse vídeo depois, o link está aqui no post. Se aproveita para deixar o like e já se inscrever no canal, porque a gente faz muito conteúdo relevante como esse. Então devido a esse comportamento de falha ao longo da vida útil dos rolamentos, é possível classificá-los em quatro estágios de falha. No primeiro estágio é considerado de operação normal do componente, porém temos os primeiros indícios do início do desgaste do rolamento, do qual as pequenas cavidades começam a aparecer nas pistas, mas ainda muito leves, de forma que não vão afetar em nada a sua operação. Observando aqui o espectro, vemos apenas as frequências padrões de operação do rolamento. Já no segundo estágio o desgaste começa a ser perceptível no espectro, então vai aparecer os pequenos picos com sidebands aí na casa de 500 a 2 kHz, e em casos de máquinas mais críticas, o reparo nesse estágio já é recomendado. No terceiro estágio se destaca o aparecimento das frequências características de falha de rolamentos, que veremos em detalhes já já, e aumento da deterioração das demais frequências. Nesse estágio já se recomenda a troca do componente para todos os equipamentos. E o quarto e último estágio aparece no final da vida útil do rolamento, com nível de ruído elevado em todas as frequências, e consequentemente uma alta chance de falha funcional. Então o ideal é não permitir nunca que os rolamentos cheguem nesse estágio. Existem frequências que são relacionadas com defeitos típicos nas partes que compõem os rolamentos. O que acontece é que quando o elemento entra em contato com outra superfície do rolamento com defeito, é provocado um impulso através do choque excitando ressonâncias no rolamento e na máquina que decaem devido ao amortecimento. Esses impulsos irão ocorrer periodicamente com uma frequência que é determinada unicamente pela localização do defeito, sendo ele na pista interna, na pista externa ou no próprio elemento girante. Porém essas frequências são assíncronas, ou seja, não são múltiplas inteiras da velocidade de rotação do eixo. Então precisaremos determinar essas frequências em função dos parâmetros do próprio rolamento. Serão necessários determinar a velocidade da pista externa e interna, o ângulo entre as esferas e as pistas, o diâmetro das esferas, o número das esferas e o diâmetro médio do rolamento. Esses dados são fornecidos pelos próprios fabricantes. Então com cada um desses parâmetros é possível determinar as frequências características de falha de rolamentos. Cada vez que um dos elementos rolantes passa sobre uma falha em uma das pistas, é emitido um impulso na frequência de passagem determinada por essas fórmulas aqui, também chamadas de BPFO e BPFI, que correspondem ao número de elementos que passam em um determinado ponto a cada volta do eixo. Caso tenha um defeito em um elemento girante, pode gerar uma frequência de rotação chamada de BSF, e corresponde ao número de voltas que o elemento faz toda vez que o eixo completa uma volta. Já os defeitos de gaiola são determinados por essa fórmula aqui, também chamada de FTF, que corresponde ao número de voltas que a gaiola em si faz em cada volta do eixo. Porém, quando a gaiola quebra em lugares suficientes para permitir a movimentação nos elementos, irão aparecer várias frequências acompanhadas com alto nível de ruído. Então quando esses sinais aparecem, a quebra já é eminente. Então para exemplificar aqui, vamos pegar o rolamento 6309. Então aqui eu vou observando já a aceleração, já no formato de envelope. Então eu tenho esses picos aqui, que estão representando a operação desse equipamento. Então eu vou puxar as faixas de frequências que a gente calculou relativas a esse rolamento 6309. Repare o quanto que ele está em cima da faixa do BPFO, nos sinalizando um forte indício que eu tenha algum defeito na minha pista externa do meu rolamento. E como nas outras faixas eu não tenho uma forte evidência também de falha, eu vou agora focar os múltiplos do meu BPFO para ver o que acontece. Repare o quanto que eles também vão estar alinhados com esses outros picos que estão aparecendo aqui nesse meu gráfico. E olha o quanto que está mostrando para a gente um fortíssimo indício que eu tenho algum defeito na pista externa do meu rolamento. Defeitos de rolamento são tipicamente transitórios, de curta duração e apresentam fatores de crista bastante altos. E por causa disso valores de picos elevados e valores RMS reduzidos. Por isso as medidas de amplitude mais adequadas para caracterizar a severidade de um defeito de rolamento são acelerações e vibrações e respectivos fatores de cristas. Esses sinais podem ser de pico ou pico a pico e devem ser extraídos do histórico da forma de onda. Com o sensor SmartTrack da Traction é possível monitorar os seus rolamentos com precisão, fazer o monitoramento dos valores de pico e realizar análise espectral com facilidade. A plataforma já indica as frequências de interesse porque conta com um banco de dados com mais de 70 mil rolamentos cadastrados, então você não vai precisar ficar calculando essas frequências na mão. Além de identificar automaticamente outros problemas das máquinas como cavitação, desbalanceamento, problemas com engrenagens e muito mais. Para conhecer mais seu produto tem um link aqui embaixo em que te explicamos tudo sobre ele e tiramos as suas dúvidas. Até mais!